Boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Maranhes, Álvaro Ene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra É a rua mais larga, mais bonita, mais arborizada, mais ecológica do universo Observe só essas flores, senhoras e senhores, aí vou ver se eu falei direito mesmo Rua Luiz Maranhes, Álvaro Ene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Lacta, Sistema Solar, Universo Pessoal, olha aqui o jardim do Darlan Brilhante, como está bonito, esse pé de pinheiro está bonito demais Vem o Darlan plantando, coisa mais linda, olha o pé de ninho ali, olha a beleza aqui do jardim do Darlan Brilhante Aqui o nosso amigo Arthur, o Arthur aqui é o nosso cenegrafista, beleza Arthur? Beleza Arthur, mostra aí para a galera aqui do canal Afonso Machado, analista, o tamanho do teu celular É um tablet aqui, é um tablet, né? Pois é pessoal, aqui no Ceará o tamanho do celular dos meninos aqui do Ceará Vamos lá Arthur, segura agora aí e apruma aí no rumo da Afonso Machado Nós vamos fazer um vídeo aqui de agradecimento a alguns colegas e youtubers Bom senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na Rua Luiz Maranhes, Álvaro Ene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Lacta, Sistema Solar, Universo Para fazermos um vídeo aqui de agradecimento a alguns amigos que nós temos muito carinho Temos uma amizade muito forte, muito embora morem distante Mas a gente se aproxima aí através das lives do YouTube, através da internet, né? A gente consegue interagir, consegue bater papo, consegue conversar através das lives E até mesmo dos vídeos lá em seus canais A gente assiste, deixa aquele comentário, enfim Há uma interação muito grande, né? Hoje através da internet O primeiro desse dia 13 de dezembro de 2021 Que eu gostaria de mandar um forte abraço é para o grande cineasta Grande ator Grande cantor Grande compositor Grande Orador, tá? Pastor também E é um homem de televisão, é um homem de cinema, é um homem de teatro É um cara excelente com algum tom comercial Enfim, é um homem preparado para a vida, sabe? Aquele que realmente soube viver Estudou muito, aprendeu muito Ter uma voz muito bonita Foi privilegiado com a sua linda voz e seus olhos verdes, né? Ele que é filho de uma cearense, de uma fortalezense Mas nasceu na zona norte do Rio de Janeiro Mas esteve na Itália Esteve na TV Globo Esteve no cinema, enfim Está hoje com um canal aí bacana Super legal Para você assistir, para você curtir suas lives Principalmente E geralmente ele faz ali a partir de 11 da manhã Você acessa o Youtube e digita Lido Rock Como é que se escreve Lido Rock? L-I-D-O Lido E Rock? R-O-C-K Lido Rock Não percam As melhores lives do universo Você encontra no canal do nosso amigo Lido Rock Você quer melhorar sua cultura? Quer aprimorar os seus conhecimentos? Não tem pessoa melhor É de graça É só você Acessar o canal Acessar o Youtube digital Lido Rock Você pode ver as lives dele no gravado Assistir seus belíssimos vídeos Inclusive ele interpretando Ele cantando Ele atuando como ator Como diretor Em vários vídeos no canal Lido Rock no Youtube Também abraçar a Luba Neide Santos Comédia Luba Neide Santos Comédia É um canal maravilhoso Também É outro canal maravilhoso De uma amiga nossa Que mora na Paraíba Aqui vizinho ao Ceará Aqui no Nordeste Ela é amiga Ela é colega de profissão Ela é atriz Colega de profissão Do nosso grande Lido Rock Mas você quer encontrar Comédias maravilhosas Feitas Realizadas Lá tem o grupo de teatro Lá do Olho d'água Tem a dona A mãe da Luba Neide Santos Comédia Luba Neide Santos Comédia É o nome do canal Você acessa o Youtube Digita lá Luba Neide Santos Comédia Você vai encontrar a mãe dela Ela Irmão dela Vizinhos dela lá Que participam de grupos De teatro São artistas Ela é uma grande comediante Uma formidável comediante E você pode curtir as lives dela Todos os dias Todas as manhãs no Youtube Ok E pode curtir no gravato também Se acessa o Youtube Digita lá Luba Neide Santos L-U-B-A-N-E-I-D É Luba Neide L-U-B-A-N-E-I-D Luba Neide Luba Neide Santos E vai encontrar a melhor comediante do Nordeste Do Brasil E por que não dizer Da América do Sul Do planeta Terra Da Via Láctea Do Sistema Solar Do Universo Gravem esse nome aí Luba Neide Santos Comédia Essa menina vai Dentro em breve Está fazendo sucesso no Brasil inteiro Assim como nós temos Grandes humoristas no Brasil Principalmente no Nordeste Como o Tiririco Tom Cavalcante Chica Nízio Renato Aragão O Jô Soares Não é do Nordeste Mas a mãe dele A mãe do Jô Nasceu lá na Paraíba É Paraíba Igual a Luba Neide Santos Comédia Você sabia disso? Pois é Então Citamos aí números Comediantes como Coxinha Tivemos aí o grande Walter Dávila Rapaz Se formos enumerar aqui Os comediantes do Brasil Principalmente os do Nordeste Grandes cantores também Paraibanos Como nós temos lá Elba Ramalho Elba Ramalho Que é conterrânea Da Luba Neide Santos Também Zé Ramalho Né Jackson do Pandeiro Genival Lacerda E por aí vai Rapaz O Júnior Capacete Lateral esquerdo Da seleção de 82 E 86 É paraibano também Você sabia Aquele comentarista da Globo O Júnior Capacete Está meio carequinha agora Né Ele Chamavam de Júnior Capacete Porque o cabelo era muito alto Né Muito alto Aí chamavam de Capacete Agora baixou mais Com a idade Ele é paraibano Então Paraíba É um paraíso Né É um estado Formador de grandes Comediantes Como Luba Neide Santos Comédia Cantores Jogadores de futebol Enfim É um estado Que exporta artistas Para o mundo inteiro Assim como o Ceará Então Nós convidamos a você também Para assistir O canal Curtir o canal Tá Compartilhar As lives Compartilhar Os vídeos De Luba Neide Santos Comédia Você encontra no Youtube Acesse o Youtube Digita lá Luba Neide Santos Comédia Ô Lido Rock Eu sei que você vai estar vendo isso aqui A Luba Neide Santos também Você está vendo aqui Você que foi militar Isso aqui é um gravador E também é radialista É jornalista Foi Isso aqui é um gravador Que nós usamos Quando eu digo Nós o Afonso Machado usou Muito tempo Quando eu trabalhei Em diversas emissoras de rádio Aqui em Fortaleza Eu usei muito Esse gravador aqui Certo Fazendo reportagem Olha aqui o tamanho da fitinha Você conhece bem Isso aqui Que também Isso aqui também Foi muito Durante muito tempo Usado pelas polícias Do Brasil inteiro Tá Mas eu usei isso aqui Pra gravar o tamanho da fitinha Pra gravar as entrevistas aqui No estado do Ceará Quando eu fazia reportagens Principalmente quando eu trabalhava no esporte Tá E também quando Meu próprio programa Os programas musicais que eu apresentava Como o programa Carpinteiro do Universo As Melhores de Alceites Com produção Apresentação e as mixagens de Afonso Machado Com o programa Rock Brasil Tocando a música que você pediu O programa Ligue Esporte Com a equipe Bola da Rede Da Mandacaru FM 98,5 A gente usava Tantas outras Tantas outras emissoras Pelas quais passamos E tantos outros programas Que fizemos Nós usávamos Esse gravadorzinho aqui Hoje não Hoje tem celular aí Tem internet né É pra matar a saudade Eu li do rock Conheço muito bem viu Luba Neide Santos Quando eu tiver oportunidade Eu vou mandar de presente Pra você Esse gravador Gravador da Fosso Machado Pois é E pra encerrar esse vídeo aqui De agradecimento De convite Pra galera que curtiu Que há de melhor no Youtube Aí na internet Vamos mandar um forte abraço Para Maria Aparecida Uma Youtuber Uma Youtuber O link do canal dela é esse Você vai acessar o Youtube E vai escrever Maria Aparecida Hífen Hífen Uma Youtuber Repetindo Maria Aparecida Hífen Que é aquele tracinho Uma Youtuber Não é Youtube É uma Youtuber Com R no final Maria Aparecida Uma Youtuber Você vai encontrar Vídeos sensacionais Maravilhosos Ecológicos Vai ver a natureza Do estado Do Mato Grosso Ela fez até Uma homenagem Para a Fosso Machado Lá Em um vídeo Que você vai ver Lá Uma cidade Vizinha Que ela mora Totalmente Submessa Ou seja Totalmente Alagada Ok Não obstante Porém Muito embora Contudo Todavia Nós agradecemos De coração Aqui A toda a galera Aqui da rua Luiz Marais A toda a galera Do Alvren Ao nosso amigo Arthur Que é o nosso Cinegrafista A mãe dele A dona Francisca Que o liberou Para que ele ficasse Aqui conosco Até esse horário Que já são quase 11 horas da noite Já são em torno De 23 horas E enfim É mochada Aqui Muita gente Que está em casa Mas em virtude Da altura Que nós falamos Falamos um pouco alto Então sempre eu vinha E depois No dia seguinte Dizia Ó Francis Eu vi aquele vídeo Que tu Que tu fizeste Aí na Na praça Tá Lá dentro de casa E estava ouvindo Você falar Aí depois Que você concluiu Depois que você Foi em casa E postou o vídeo Eu assisti ainda Na noite Que você fez o vídeo Isso é muito gratificante Hoje recebi a visita Aqui de um cidadão Que mora lá No Monte Castelo Já próximo Ao bairro Jacarecanga O centro da cidade Ele veio aqui Nos visitar Nos conhecer Pessoalmente Porque é Seguidor do canal Afonso Machado Jornalista E sentiu o desejo E a vontade De vir nos visitar E veio E nós registramos A visita dele O nosso grande José Ribeiro Nunca tinha visto Mas gravei com facilidade O nome dele Em virtude de ele ter um nome Homônimo Ao do grande cantor Romântico Mineiro Que viveu Os últimos anos de vida Aqui em Pindoretama No interior Do estado do Ceará Ele tinha o mercantil E faleceu aqui O grande José Ribeiro Aquele que canta Pães A beleza da flor Sueli Eu te amo Bom dia Meu amor Estou chegando agora Bom senhoras e senhores Eu acho que nós conseguimos Atingir o nosso objetivo Agradecemos a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por ter permitido Que o celular Tenha segurado a barra Até agora Não tenha fechado Porque ele está fechando Toda hora Mas parece que não fechou Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau Tchau pessoal Tchau